Fala seus carnes de pescoço, tubarão mais uma vez trazendo pra vocês, cara, esse jogo lindo, esse jogo maravilhoso que pra mim é o melhor jogo de sobrevivência que tem pra Android, iOS, jogo mobile, topzera demais No vídeo de hoje eu vou tá trazendo pra vocês como vocês jogarem em português esse jogo, galera, na verdade não é como jogar É um método muito fácil que eu, meu camarada Balta aí, nós estamos fazendo aí e estamos conseguindo evoluir rapidamente Eu vou tá passando a dica pra vocês, beleza? Canal do Balta vai ficar na descrição aí, ele tem com canal 2 também, topzera demais, de zoeira sensacional, vocês precisam conferir E o meu canal novo também tá na descrição, trouxe um vídeo hoje de vazamento de uma skin, duas skins cabulosa, cabulosa mesmo O link vai ficar na descrição aí, corre lá e assiste que o vídeo tá top demais, beleza? Então galera, é o seguinte, como é que a gente tá fazendo pra jogar e ter sucesso na parada aqui? Primeiro, nós estamos jogando em conjunto, um passando a informação pro outro O que você vai descobrindo daqui, vai descobrindo dali, beleza? E vocês fazem o mesmo aí entre vocês, tá? Eu tô pensando em criar um grupo no Facebook só pra trazer essas informações aí, a galera um ajudar o outro, beleza? Beleza? Então é o seguinte aqui, vamos lá, vamos aqui embaixo aqui, eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó Já fiz aquele da da ramária ali, beleza? Show Aqui é o livro, galera, aqui em cima é o livro de missões, beleza? Eu já completei essas missões aqui todinha, beleza? Agora tô aqui nessa daqui, ó, tá faltando a missão 4 O que eu vou fazer aqui, galera? Preste muita atenção, vou tirar um print da tela Vou tirar um print aqui da tela aqui, ó, pera aí Beleza? Tirei um print da tela Vou sair aqui no menu, vou no menu principal Vou clicar nesse aplicativo aqui, ó, de tradução aqui Vou colocar em câmera, claro que você tem que botar aqui, ó, galera, ó Deixa eu voltar aqui, ó, chinês Só clicar aqui em cima, chinês Para português, entendeu? Aí você vem aqui na camerazinha Aí você vem aqui embaixo aqui, ó Numa parada de fotozinha aqui Clica aqui Aí clica aí no seu álbum que tá aí Eu vou clicar nessa daqui, beleza? Ó, vai fazer a leitura aqui, ó, tá vendo? Vai fazer a leitura das paradas aqui E eu vou traduzir Eu vou marcar aqui com o dedo Você passa com o dedo em cima da parada aqui, ó Passa com o dedo aqui em cima aqui Que ele vai tá traduzindo essas palavras aqui pra você Entendeu? Não é uma tradução Ah, uma tradução fodástica, 100% Mas tá vendo ali, ó O que que traduziu? Você clica na setinha aqui e apareceu aqui, ó Apareceu lá em cima em chinês E aqui embaixo Recompensa receber manual de sobrevivência Beleza? Produtos semi-acabados Feitos de pedaço de couro E armadura Camisola casual Beleza? Aqui vem a tradução mais ou menos, tá? Mas você teve uma ideia, tá? Unidade de fabricação de equipamentos Para a produção de bar Tá vendo? Tá pedindo pra produzir um bar, beleza? Tornando casuais, beleza? Isso daqui é a tradução que você tem que fazer, tá, galera? A tradução Vou tá deixando o link desse aplicativo aqui Pra vocês baixarem, tá, ok? Então o que a gente precisa aqui, ó Nós temos 3 de 1 Vocês tão vendo aqui, ó, galera? Que a gente tem 3 de 5 e 0 de 1 O que que a gente tem que fazer aqui, ó? A gente tem que pegar aqui E fazer essa paradinha aqui, ó Nós temos que fazer a camisa Olha o que a camisa tá precisando aqui Pra gente poder fazer, ó, galera Tá precisando dessa paradinha aqui, ó O que que faz com essa paradinha aqui? Olha isso, ó O que que faz com essa paradinha aqui? Show de bola A gente faz... Três paradinhas ali, ó Quer ver? Se eu não me engano, acho que é nessa máquina aqui Peraí, 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 peraí É nessa máquina mesmo que faz Ó, vamos ver aqui Não, não é aqui, é aqui, ó Vamos ver A gente tem que achar a máquina que faz isso, tá? Que faz aquele courinho lá Ou a gente vai ter que farmar aquele courinho Acho que a gente vai ter que farmar o couro Não tem jeito Nós vamos ter que farmar esse couro aí Porque senão a gente não vai conseguir fazer, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Peraí, boneca Peraí, aqui, ó Aqui Ah, tem que fazer aqui, ó Isso aí, isso aí mesmo, ó Máquina Parte de baixo Clica aqui Clica aqui Tem que fazer dois Vamos fazer só dois, tá? Vamos fazer só dois aí, ó Cinco segundos, rapidão, tá? E aí a gente vai conseguir fazer aqui, ó A nossa camisa Beleza? Não, a nossa camisa tá precisando de... Vamos ver o que tá precisando aqui, ó, galera Na verdade, tá precisando de cinco Então nós fizemos ter que fazer mais dois, galera Tem que fazer mais dois paradinhas dessa daqui, ó É, moleque Fazer mais dois aqui Ah, porque eu não peguei, cara Tá certo, ó Eu não peguei aqui, ó, galera Eu não peguei Por isso que eu não consegui fazer Agora a gente vai fazer a camisa aqui, ó Vamos completar essa missãozinha aqui da camisa aqui, ó Beleza? Vamos produzir aqui E vocês vão ver que nós construímos Nosso objetivo aqui, tá? Que era pra produzir Aqueles cinco itens ali Beleza? Pega aí a camisa aí, ó Show Tá bonito, ó Tá lá na... Ó, galera, ó Ó o livrinho aqui, ó Tá vendo? Completamos Ó, completamos Tá vendo aqui, ó E ainda completamos aqui Que era o lance dos baús Tá? Que eu fiz lá em cima Os baús em cima, tá? Quem vai fazer aqui? Aqui é a nossa recompensa Vamos ver se tá liberado, ó Liberou a nossa recompensa aí, ó Pegamos a recompensa Show de bola E agora aqui é a terceira missão, cara Essa aqui é a terceira missão aí Que a gente tem aqui, ó Ó, as paradas que a gente tem que fazer aqui, ó Beleza? Beleza Tem um luba aqui, ó Tem as pedras Ó Tem esse helicópterozinho aqui, beleza? Vamos fazer o seguinte aqui Vamos traduzir essa primeira opção aqui, ó Beleza? Vamos traduzir essa primeira opção aqui rapidão Vamos lá Vai fazendo a missão aí de vocês aí, galera Vai fazendo a missão aí de vocês aí Pra parada ficar insana Parada ficar insana, 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 beleza? Vamos traduzir essa primeira missão aqui Pra gente poder ir fazendo de boa Essa é a grande dica que eu dou pra vocês Pra trazer o jogo em português pra vocês E olha só, galera É rápido, cara É rápido Não demora, tá vendo, ó Já tem armadura Você pode explorar a floresta de outono Ah, rapaz Mais profundamente Levar o helicóptero para a floresta de outono Será que desbloqueou alguma coisa na floresta de outono lá, galera? Pô, tô fazendo tudo junto com vocês aí, ó O que que acontece, galera? Sai Sai do jogo, tá, galera? Saiu do jogo aí, beleza? Saiu do jogo Ó, nós temos essas paradas todinha aqui pra gente coletar Vou mostrar pra vocês aqui, ó É... Clica aqui Tá vendo aqui, ó Ó, aqui é de a dor e não dá Isso aqui, ó Eu coletei tudo isso aqui Agora, próximo dia, isso aqui, ó Coletei tudo isso aqui Ah, isso aqui vai pra onde? Vai pra cá, ó Vem pra cá, ó, galera Vem pra cá Vem pra minha caixinha de correio Só que eu só vou na minha caixinha de correio Depois que tiver, ok, beleza? Então, isso aqui é o quê? Uma paragem que a gente ganha, né? Uma paragem que a gente ganha aqui, ó Já tô de casacão Boladão que já equipa automaticamente Vamos ver se aparece ela equipada aqui, ó Vamos ver Olha lá, aparece ela equipada com casacão, ó Show de bola Beleza? Ha, 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 moleque O jogo tá lindo demais, cara O jogo tá lindo demais Beleza? Vamos guardar aqui as paradas que assim no baú aqui Esse baú aqui, acho que Opa Aqui a gente botar o nome Esse baú aqui tá vazio Vamos jogar essa parada pra cá Tá maneiro O que a gente vai fazer, ó Antes da gente seguir viagem A gente deita na nossa cama lá São dicas pra você traduzir o jogo E fazer as suas missões, tá, galera? Olha como é que tá aqui nosso baúzão Aqui, ó Boladão, tá, galera? Boladão Tem bastante coisas mesmo Tá, tem bastante coisa Tem 50 aqui A gente podia ter botado tudo aqui, tá, galera? Podia ter botado tudo aqui Vamos lá no nosso avião lá E vamos ver o que tem lá no nosso avião No nosso helicóptero Ver se desbloqueou alguma coisa, tá? De repente desbloqueou alguma coisa E vou tá pegando ele na coleta Antes não vou seguir viagem agora não, tá? No próximo vídeo eu pego e trago a viagem pra vocês aqui, ó Beleza? Cadê? Falou que desbloqueou Eu poderia ir pra uma parada aqui, ó Beleza, tirei Tá? Eu até agora não vi nada de De bloqueio De Desbloqueio nenhum Ele tá de noite, cara De noite tem que tomar cuidado aqui com o zumbi Beleza? Vamos ativar essa parada aqui, ó E vamos aqui na nossa coletinha aqui, ó, galera Vamos pegar tudo que tem na nossa coletinha aqui, ó Beleza, ó Tudo aquilo que eu peguei lá, ó Eu vou coletar, ó Ó Ah, moleque Vamos lá Vamos coletando aqui Sem enrolação Tuba Tá ficando bonito, galera Até pão, malandro Até pão A gente pegou aqui, ó Tem umas pedras diferentes Essa parada vermelha aí Depois eu vou traduzir pra ver o que que é Beleza? Então essa dica que eu dou pra vocês aí, galera Pra vocês jogarem o jogo em português Ó, já tô cheio, tá, galera? Já tô cheio aqui Ah, completou aqui Beleza, show O que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos direto pra nossa caxanga aqui Pra não dar mole aqui pro... O bom é que a gente pula as paradas todinha, né, galera? A gente pula as paradas todinha aqui, ó Ó Vamos guardando as paradinhas aqui Cadê o pão? O pão a gente não... Não consegue guardar ali, não Vamos guardar essa parada aqui Vamos guardar essa parada aqui Vamos embora, filho Ah, tá, pensei que não ia Joga isso aqui pra lá Beleza, 55 Show Toma o bonito aqui na fita aqui, galera Hi, 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 moleque Hi, moleque Vamos ver aqui, cara Vamos ver aqui, ó A gente precisa... A gente precisa fazer essas paradas aqui, cara Isso aqui Beleza Isso aqui, cara Deixa eu ver aqui Tem uma paradinha aqui Será que eu tenho que fabricar uma... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui, galera Vamos traduzir essa paradinha aqui Beleza, ó Vamos traduzir essa paradinha aqui Pra gente poder fazer a paradinha da hora Beleza? Vamos lá Vamos clicar aqui em traduzir aqui Rapidão Tá? Não tô nem cortando aqui essa parte do vídeo Da tradução, tá? Só corta quando reinicia o jogo Porque às vezes reinicia, tá? Não sei no Android Pelo menos aqui tá reiniciando, tá? Tem uma paradinha ali Acho que a gente tem que construir as armas, tá, galera? Tem que construir as armas aqui Beleza? Vamos lá Vamos cortando aqui Essas letrinhas aqui, ó Show Beleza Show de bola, ó Galera, ó A fim de lidar com várias ameaças Colete recursos E fazer um conjunto de flechas E um corativo Na fórmula portátil Para fazer uma flecha Fazer um corativo E fazer uma flecha Então, beleza, galera Vamos fechar aqui, ó O jogo não travou Então, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos ter que produzir Um corativo E uma flecha Beleza? Então, vamos lá Vamos produzir aqui, ó Flecha Flecha a gente não tem os recursos Pra produzir ela Ah, não, aqui é o arco, tá Aqui é o arco Peraí, perdão Flechas aqui, ó Vamos ver o que a gente precisa aqui A gente precisa de pedra Madeira Caraca, rapaz A gente precisa de bastante coisa Vamos ver se O corativo aqui dá pra fazer O corativo aqui, tá A gente precisa dessa A gente tem A gente tem pra fazer o corativo Não tem? Peraí Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Corativo Será que eu vou Eu acho que eu vou ter que pegar Ah, não Corativo Eu vou ter que pegar as paradas lá em cima, galera Vou ter que pegar as paradas lá em cima Beleza? Vamos pegando aqui as paradas aqui, ó Show Ervas Eu escrevi Eu botei o nome de ervas, tá, galera Botei o nome de ervas Ah, não Madeira Eu não tenho madeira suficiente Pra poder fazer aquele objetivo ali Verdade, ó, galera Eu fico olhando Não tenho Não tenho madeira suficiente Tá vendo? Aqui diz quanto que você precisa, galera Quanto que você tem, ó Cadê, ó Vamos ver aqui, ó Aqui eu tenho 98 madeiras E eu não tenho aquelas paradinhas ali Beleza? Mas vamos ver aqui Vamos ver aqui, ó Vamos ver Qualquer coisa a gente vai farmar ali, tá Não tenho, beleza Não tenho Infelizmente eu não tenho Eu não tenho as paradas que eu queria aqui, ó Pedra a gente tem? Vamos ver se a pedra a gente tem aqui Vamos lá Vamos lá Ah, moleque Ó, aqui a gente tem pedra A gente tem madeira A gente não tem Corativo Corativo a gente precisa de Dessa ervinha aqui, galera A gente precisa dessa Cadê? A erva acho que tá aqui, ó Tá aqui, ó Ih, moleque Cadê ela? Ah, moleque A gente tem que organizar esses caixotes aqui, cara Tem que organizar esses caixotes aqui Agora eu não sei qual dessas que é, tá? Não sei qual dessas que é Beleza? Aqui, ó Dá pra produzir Vamos produzir aqui, ó Uma Show Show de bola Vamos fazer a flecha aqui, ó A flecha tá fazendo Tá faltando madeira, tá, galera? Tá faltando madeira Vamos guardar aqui Vamos guardar aqui As paradas Guardar essas paradinhas aqui É, guardar essas paradinhas aqui Ah, parar Beleza Depois a gente guarda o resto Vamos ver se a gente completou aqui a Cadê? O livro aqui, ó Vamos ver se a gente completou aqui A primeira parte aqui, ó Ah lá, completamos Tá vendo? Esse é o grande detalhe da parada, galera Vou quebrar aqui uma Vamos ver se a gente tem madeira aqui Se tiver madeira aqui A gente pega E vai de boa, tá, galera? Não vai de boa Não tem madeira aqui Eu vou completar essa missão aqui com vocês Pra vocês terem uma ideia Que a tradução aqui Ajuda demais, tá, galera? A tradução aqui ajuda demais Beleza? Vamos lá, vamos lá Vamos mudar Muda, muda, muda Muda pra machadinha Isso, bugou? Ah, deu uma bugadinha aqui, galera Ó, ó que top Vamos ver se agora a gente consegue fazer o arco A flecha Vamos ver Agora a gente consegue fazer uma flecha Beleza? Vamos fazer uma de 40 aqui Que é um molho Um conjunto completo Olha isso aqui, galera Vamos ver Completou, beleza? Então é isso daí Pra traduzir o jogo pra português Só dessa forma Valeu Tamo junto Abração Foi Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau